Música Vai cair, sim, por quê? Porque ele quer ver a nossa desgraça Mas ele não vai ver a minha desgraça Nem a tua desgraça, não vai Ele vai ter que abrir o olho Vim grande Segurar o queixo Para quê, pastor? Para enxergar, enxergar Enxergar, enxergar O trabalhar de Deus na minha vida Música O Senhor está dizendo Levanta, porque tu vai enxergar Levanta, porque tu vai ver Levanta, porque tu vai ter que ver Em pé Música Quem abriu essa porta foi Deus Quem te levantou foi Deus Quem te ungiu foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Música 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 Música